É isso aí, estamos de volta com o programa Bahia Motor, aqui do Autódromo Velocitar, no interior de São Paulo. E olha, esse ano de 2017 tem sido um ano de retomada da indústria automotiva no Brasil. E a Audi está rindo à toa. Eu estou ao lado de Christian Marques, diretor de comunicação. 2017 tem sido um ano maravilhoso, e não acabou ainda, hein? Maravilhoso para a Audi, muitos prêmios, uma evolução nas vendas. Como é que você está realmente enxergando 2017, Christian? Olha, 2017 foi de fato um ano muito importante para a nossa marca, um ano de lançamentos importantes. A gente teve facelift do A3 Sedan, a gente teve A5 e Q5 em gerações completamente novas, que são os carros que a gente está conhecendo em ainda mais profundidade aqui hoje. A gente teve carros de performance, a gente teve novidade de R8, a gente teve muita coisa. Foi um ano intenso, como você colocou, um ano de retomada para a indústria, mas para a Audi, um ano de foco em novas tecnologias, em ainda mais esportividade e sofisticação nos nossos produtos. Vocês apostaram muito no A3, deu certo. Vocês trouxeram agora, esse ano, um A5 maravilhoso, que está tendo uma premiação espetacular no mercado. E um Q5 também. Como é isso? Acertaram tanto assim? Olha, eu sou suspeito para falar da nossa marca, mas você sabe, isso é uma seriedade que os nossos engenheiros alemães trabalham nos envolvimentos de novas tecnologias. Esse ano, lá no exterior, a gente apresentou o novo A8, que é o primeiro carro vendido no mundo autônomo com nível 3, que a gente fala. O nível 3 significa que o condutor não precisa mais prestar atenção no trânsito. Ele não coloca as mãos, não coloca os pés e, em determinadas situações, o carro vai conduzindo sozinho em total segurança. Então, a nossa marca, ela tem evoluído muito e esse ano foi um ano marcante para a história da nossa marca, em função da nova geração do A8, que vai estar chegando no Brasil em 2018 também. O que você acha que o consumidor viu no A5? E o que a imprensa especializada, no caso, viu que está destacando tanto esse carro? Em primeiro lugar, o que impressiona no A5 é o design. É um carro icônico em termos de design. Ele é um cupê que tem linhas marcantes, linhas esportivas. Falando em esportividade, o motor dele, a gente tem duas versões. 190 cavalos, que já é um belíssimo motor, é o de entrada. E, além disso, a gente tem o 252 cavalos, que é a versão Ambition. E, sem falar de tecnologias ligadas à segurança, eficiência do motor, eles são super econômicos. Então, eu diria que o A5 agrada pelo conjunto, mas, em especial, pelo design esportivo. E o Q5, que chegou também fazendo muito sucesso? O Q5 é um segmento dos mais importantes, o segmento dos SUVs, que é o que mais cresce no mundo. E, consequentemente, no Brasil também, claro. A gente construiu uma fábrica nova no México, onde esse carro está sendo produzido, em especial, para o mercado americano, mas a fábrica do México atende o mundo inteiro, com exceção da China. Então, esses carros passaram a vir produzidos no México, com a qualidade que a gente tem internacional de produção da Audi. Quais são as perspectivas agora da Audi para 2018? Porque vai fechar muito bem 2017, acompanhando a evolução e a retomada do mercado automotivo brasileiro. E 2018? 2018 vai ser um ano ainda melhor. Em primeiro lugar, devo destacar aqui, como apaixonado por automóveis, que é ano de salão do automóvel. Então, certamente, tem algumas surpresas da Audi reservadas aí, para esse momento, no segundo semestre. Agora, a gente inicia 2018 já com novidades. RS3, que é o facelift, que acaba de chegar com 400 cavalos. O RS3 Sedan, o RS3 Sportback, já estão disponíveis na nossa rede de concessionários. TTRS, que é o top de linha do TT, a versão também de performance, também 400 cavalos, chegando agora no início de 2018. Na sequência, a gente tem ainda na linha de esportivos, junho, julho, RS4 e RS5, gerações completamente novas. Agora, com um virtual cockpit, agora, em vez dos motores que eram aspirados, eles vêm em turbo. Carros mais potentes, mais eficientes, mais rápidos, mais bonitos. Então, isso sem falar dos modelos da linha A e da linha Q. Teremos novas gerações de A6, A7, A8. Uma grande novidade, que eu não vou contar ainda para vocês, mas na linha de SUV, uma linha nova da Audi, global, vai estar chegando no Brasil também. Então, o nosso público pode esperar grandes novidades. E como vocês apostam muito, porque acreditam na marca e acreditam nos produtos, o Drive Spears, tanto para jornalistas como para clientes, tem sido um sucesso absoluto, né? Olha, Selma, é verdade. A gente costuma dizer que a gente desenvolve nossos carros nas pistas de corrida e leva toda essa tecnologia, tanto de performance, mas em especial de segurança, para os carros andarem na rua. E aqui no Autódromo, é um ambiente mais propício para a gente testar os carros mais a fundo e tirar toda a performance que eles podem entregar com segurança, num ambiente apropriado. Ainda um dia maravilhoso de sol. Tenho certeza que hoje vai ser mais um dia de sucesso nesse nosso evento. Bom, agora você vai ficar com as imagens da nossa volta no Autódromo Velocitar com algumas dessas máquinas que eu chamei há poucos instantes de brinquedinhos da Audi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho